E aí, minha gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Você se comunica com base em quê? Em fatos, na sua interpretação, naquilo que você tem como referência, que é a realidade daquele ambiente, daquele contexto. A nossa comunicação merece ter congruência, coerência e essência. Essa trindade vai sustentar aquilo que a gente diz. Utilizando a forma com que a gente vive, como a gente se veste, como a gente expressa as nossas emoções, como a gente se relaciona com o universo do outro. Existem dois aspectos que vão te ajudar muito a perceber se a sua comunicação está trazendo um conteúdo dentro de uma forma adequada na linguagem que a pessoa que está te escutando vai entender. Saber como o outro processa a sua mensagem te ajuda a ajustar a sua linguagem. Muitas das vezes, as pessoas se comunicam com base naquilo que elas interpretaram e não no fato. Muitas das vezes, elas constroem uma realidade paralela que não foi exatamente o que aconteceu, mas foi como elas perceberam aquela situação. Então, se você começar a observar, a pessoa está falando do fato, ela está trazendo a interpretação dela, ela está se baseando na realidade em que ela vive, de onde ela veio ou de onde ela está, ou ela está na linguagem transmitindo para mim informações que não necessariamente estão ali explícitas na forma que ela falou ou na forma que ela escreveu. Lembre-se, a sua comunicação merece favorecer soluções. Então, só abra a boca se, de fato, aquilo que você tem a dizer for contribuir no processo do outro. A tradução para isso é autoresponsabilidade. Eu só levo para o outro aquilo que eu compreendo após um processo de reflexão que cabe ao outro refletir e melhorar. E experimente, inclusive, colocar em prática uma sugestão da comunicação não violenta. Apresente para o outro o fato. Diga para ele como você se sentiu em relação a esse fato. Faça um acordo que é justo e realizável. Então, é possível para o outro. Faz sentido para você. O que você acha dessa estratégia numa próxima vez quando isso acontecer? E, no final, estabeleça esse acordo para que depois vocês possam fazer um acompanhamento. Seja quando essa estratégia já não funciona mais. E aí vocês precisam sentar novamente para conversar. E não se esqueça que nesse momento em que você está construindo o conteúdo e escolhendo a forma para traduzir na sua linguagem, dê atenção ao que você sente. Porque o que você sente, pensa e quer, importa muito. Decida se expressar.